Com morar os 20 anos, a revista Ativa reuniu várias mulheres. Mulheres que você também conhece. Diana Chaves não faltou. És uma mulher ativa. Tenho dias, às vezes sabe muito bem um dia assim sem fazer nada, mas e tal, eu não sou a ver filmes e a comer. Foram artigos sobre maquilhagem e depois um bocadinho de moda também. Tu fazes aqueles testes maravilhosos que existem nas revistas. Havia uma pergunta que as mulheres nunca devem fazer, que é, estás a pensar no quê? O que tu podes dizer às pessoas que nunca tenhas dito? Adoro comer. Tu acho que nunca disse isto? Adoro comer. Adoro. E esta linha deve-se a uma boa genética? Em parte, sim. E depois também trabalhei no ginásio. E há uns dias em que eu adoro comer, mas não posso comer tudo.